A CIDADE NO BRASIL A VINGANÇA A VINGANÇA A VINGANÇA A VINGANÇA A VINGANÇA nunca fará justiça viria, porque ela provoca o ódio de coração, a melhor vingança contra quem nos derrubou e priva o futuro de felicidade quando somos verdadeiramente testados. A VINGANÇA Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Sois de uma valentia celestial, Viria. De nada me servem as vénias e as elogios torres vir. Diz-lá, boxe! Sei que temos as minhas palavras. Tu tens medo? Eu não sou nenhum deuses para que me veneram. O único medo que tenho é de te falhar. Viriato? Segues assim? Sem te despedir? Eu não volto sempre para ti. Gozem a vossa beleza, mas não se esqueçam que eu tenho três regras. Porque nós combatemos e morremos pela glória de Roma. Por Roma! Por Roma! O que os deuses ditarem para o nosso povo hoje será a raça com que forjamos o amanhã. Por esta altura estarão os lusitanos no seu rapasto a rir-se do vosso rosto patente. A transporte do vosso rosto... O que os deuses pratão é dormida? Já que eu venia para fora. Nos vemos agora. O que vocês estão se preparando? Doitão se aproximar. Vamos lá!